Evidentemente o resultado não foi bom, mas, na tua opinião, o que definiu esse resultado? O Vitória veio de uma proposta muito bem definida, que era esperar o São José. Fez um pouquinho diferente nos primeiros 15 minutos, que nos pressionou, nos marcou lá em cima. A gente não está acostumado, mas logo passou esse período. Tivemos alguns errinhos, muito menos do que em jogos que a gente até venceu, tanto que, no segundo tempo, o nosso goleiro não fez nenhuma defesa. E eles especularam o jogo todo e tiveram êxito na proposta que eles tiveram, que era esperar o jogo, se trancar lá atrás, matar tempo desde o primeiro minuto. E duas escapadas que eles deram, principalmente no segundo tempo, deu uma escapada mesmo, que foi um chutão para frente e acabaram. E aí, a qualidade do Treves, acho que foi que fez o gol, a qualidade dele chegou na frente do Fábio, ser um jogador um pouquinho diferente já não faz. O Fábio apertou bem e conseguiu fazer o gol. É lógico que a gente fica muito sentido pelo que produziu. Eu acho que não merecia pelo menos um impacto. Já produzimos menos, já tivemos um primeiro tempo muito ruim contra o Atlético Cearense. No segundo tempo, melhoramos bastante, pressionamos, criamos muito. E essa vez não conseguimos criar tanto, porque a vitória nunca saiu de trás, deixou um gol de novo. Mesmo a gente estando jogando bem no começo de um tempo, a vitória acabou achando um gol. E aí se fechou e só especulou, procurou contra-ataques, que a gente não deu. Tanto que o nosso poder não fez nenhuma defesa no segundo tempo. E conseguiu, por mérito dele, também, ter que dar mérito, que é uma boa equipe, é uma equipe de tradição e veio aqui e fez um bom jogo dentro da sua proposta e teve êxito. Na tua opinião, Paulo, especialmente no primeiro tempo, faltou, se não quiser, pressionar mais o vitória, ter mais a iniciativa do jogo? O que é que às vezes a gente não consegue? Isso foi 15, 20 minutos, depois a gente já se assentou no jogo e começou a criar. Tanto que conseguiu empatar, teve uma bola que passou na frente, o Maradona chutou uma bola e passou na frente do gol. É um lance muito claro de gol, né? E, mas volto a dizer, um adversário que soube dentro da sua proposta, a gente tem que valorizar e tem que olhar para o outro lado, né? Não é só, e foi o que a gente falou ali no final, fizemos um mau jogo. Fizemos um jogo, cara, não muito, o jogo contra o Floresta, o Floresta teve muito mais situação de fazer gol em nós do que esse jogo, né? Só que esse jogo, pelo jeito que veio jogar o adversário, a gente não criou menos. Porque o adversário se impostou lá atrás e não é fácil. Tu faz duas linhas ali atrás e tu não consegue. A gente várias vezes teve situação de chutar no gol, e tinha sempre quatro, cinco, seis, sete, oito caras em volta do cara que recebia a bola. Nunca tivemos, assim, uma chance claríssima de receber a bola e por quê? Porque eles não saíam. Professor, na sua leitura, o senhor colocou a questão aí do Trelles, né? Até na minha opinião foi uma falha da defesa do São José, né? Acho que esperou, achou uma linha de, talvez fosse um impedimento, e o Trelles foi feliz e fez o gol. O senhor botou o menino biteco, né? E o menino deu uma mobilidade boa no meu campo. Por que o senhor demorou um pouquinho de botar ele no jogo, professor? Porque os demais estavam muito bem no jogo, só por isso. E a questão, para finalizar, professor, houve muitos lances de área que a gente observou que os atacantes, São José, muitas vezes ficaram afobados até alguns momentos que até o jogador tropeçou na bola ali. Até achei que tinha sido falta na hora, até perguntei para o Anélio ali. Mas aí eu vi que o menino se atrapalhou até na hora da conclusão. Faltou também um pouquinho de tranquilidade na conclusão, e até concordo com o senhor, acho que o jogo deveria ter sido no mínimo 2x2, né? O empate seria mais justo, na minha opinião. É, mas isso é você estar jogando em casa, pressionado, ter que vencer, né? Porque é um campeonato muito justo. Hoje a gente pode sair do Z8, né? Do G8, na verdade. Pode sair. O Volta Redondo estava ganhando o jogo até pouco tempo atrás, tomou um gol de empate. Ele estava indo a 7, eu acho. E tomou o gol de empate ainda a 12ª, é muito para ele, cara. É um campeonato muito equilibrado, muito difícil. Por isso que eu falo, uma coisa que eu falo desde o começo, vai ter que ganhar duas fora, se quiser classificar. Porque tu não vai, ninguém está conseguindo sustentar todos os resultados, teve como vitória em casa, porque são clubes muito equilibrados. Hoje a gente jogou no clube que há 2, 3 anos atrás estava jogando a do Brasileiro. Estava sem o Rodrigão, centroavante, tinha mais o Dinei e mais o Treves. Quer dizer, eles têm pelo menos 3 centroavantes. Então, é, tu tem que valorizar o outro lado também. A gente não está jogando contra um Zé Ninguém. E fizemos um bom jogo, fizemos um jogo equilibrado, que o adversário teve, fora uma grande defesa que o Fábio fez em dois lances, bem no comecinho do jogo, fez duas defesas quase no mesmo lance, depois ele não trabalhou mais, é porque a gente trabalhou bem. Só que hoje a gente criou menos, não conseguiu criar tanto, porque o adversário, volto a dizer, veio com uma proposta muito bem definida. Paulo, é inevitável olhar a tabela. Vocês são 3 jogos fora, 2 em casa. Muda um pouco a forma de olhar a competição, na tua opinião, por esses 3 jogos fora e ter que buscar essa vitória fora? Não, a gente nunca, a gente não vai mudar, porque a gente nunca pensou que a gente estava classificado. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que seria decidido, quem sabe, lá no último jogo. Nunca, nunca fizemos conta aqui para chamar, faltando 2, 3 rodadas a gente vai estar classificado por menino. Fora 3 ou 4 que daqui a pouco vão desgarrar os demais, e isso a gente falou umas 3 rodadas atrás, que a gente brigaria do sexto ao décimo segundo. Eu acho que a gente vai ficar em uma dessas posições, e continuo a dizer a mesma coisa. A gente, muito difícil ficar em quinto, e eu acho que a gente classifica, pelo futebol que está apresentando, entendeu? Mas está muito equilibrado, muito equilibrado. Desses clubes aí todos, amanhã, por exemplo, o Manaus está com 20 pontos, amanhã pega um jogo duríssimo, né? Que é o AEC, fora de casa. O Ipiranga, eu acho que faz 3 ou 4 jogos, era cotado como um favoritaço a classificar, e nos últimos 3 anos classifica sempre, né? Diferente do São José, que nos últimos 2 anos, pelo menos, briga para não cair. O Ipiranga tem feito campanhas sempre sólidas, né? 20, classificou, teve até o fim da, o gol do, acho que foi o Remo fez um gol, não, o Londrina fez um gol. Isso. Tirou o Ipiranga, o ano passado classificou de novo, e esse ano, acho que está atrás de nós, né? E uma bela de uma equipe, uma bela da equipe, que a gente sofreu muito no jogo lá em Erechim, conseguiu um belo empate, mas poderíamos ter ganho, poderíamos ter perdido também. Foi o que eu falei no fim do jogo, gente, acho que foi um resultado justo. Mas o Ipiranga podia termos ganho e nós poderíamos ter ganho também, porque as últimas situações de gol no fim do jogo foi nossas. Então, é um campeonato muito equilibrado, com certeza. E volto a dizer, vai ter ganho é mais uma fora. Essa partida é muito confiança, Paulo. É um adversário que precisa buscar, claro, estar brigando lá embaixo, tentando sair da zona de baixo. É mais perigoso esse jogo ou pode ser um fator também? É que nem todos os outros. É uma boa equipe também. Eu olhei o jogo do Confiança, não perdeu pro Paissandu, né? Lá, Curuzuna, lotado, 15, 16 mil pessoas, não sei quanto é que cabe lá, né? Mas tá lotado, como é todos os jogos lá, né? Isso é um elemento que deixa o Paissandu muito forte em casa, deixa o Ré muito forte em casa, que é 16 mil torcedores em cada jogo, sabe? Então, e o Confiança, o Paissandu foi fazer o jogo no gol no segundo tempo. E no final do jogo, o Confiança apertando e o Paissandu se defendendo. Pra você ver, um time que tá brigando lá em cima, na sua casa, e um time que tá brigando lá embaixo. Não tem jogo fácil, não tem jogo fácil. É tudo muito difícil. Tá bom, Valor? Obrigado. Tá bom.